Uma polêmica envolvendo um professor que, de uma sala de aula, dando aula para os seus alunos, falou que as mulheres seriam responsáveis por parte dos casos de feminicídio que acontecem contra elas. O fato gerou reação da escola, inclusive, que afastou o professor. A Gorete Santos está ao vivo, traz detalhes para nós no Jornal do Piauí sobre esse episódio. O Gorete Santos caso aconteceu aqui no Piauí, Gorete. Em Teresina, mais especificamente, não teria como deixar de provocar uma polêmica, já que a aula foi gravada em função do sistema híbrido que ocorre, em função da pandemia, as aulas são todas gravadas. E aí o professor deu essa declaração de que 90% dos feminicídios a mulher teria culpa. A gente tem, inclusive, o vídeo que viralizou nas redes sociais com a declaração do professor. Vou falar para vocês. Desculpem, vocês mulheres, não é preconceito nem nada. Mas 90% dos casos de feminicídio, a mulher tem culpa. Não estou jogando... Por quê? Caramba, quando vocês estiverem namorando, observe o parceiro, observe a parceira. Estou namorando, pelo menos namorou um mês, dois meses, tudo mais dá para... Ah, professor, ninguém conhece o ser humano. Dá para conhecer um pouquinho. Olha, Jorge, vale lembrar que o crime de feminicídio, ele é caracterizado... Na verdade, trata-se do assassinato da mulher simplesmente pelo fato de ela ser do sexo feminino. É um crime que foi tipificado desde 2015, que tem, infelizmente, crescido em todo o Brasil. Segundo o Anuário de Segurança, do ano passado, foram 649 mulheres mortas nessa condição em todo o país. Um crime lamentável. A declaração, claro, gerou muita polêmica. A produção da TV Cidade Verde procurou o professor e pessoas próximas a ele para se posicionar. Ele preferiu não dar nenhuma declaração. Já a escola em que o professor lecionava se posicionou através de uma nota, repudiando a declaração dada pelo professor, pedindo desculpas e dizendo que o problema já foi resolvido internamente, com o afastamento do profissional, das atividades e com conversas e reuniões com os pais e também com os alunos da turma. Joelson. Tá certo. Muito obrigado, Gorete Santos, pelas informações. Obrigado, Gorete. A escola afastou o professor imediatamente. Nós, inclusive, tentamos o contato com o professor, que decidiu, tomou uma decisão de ficar incomunicável, voltou ao seu município de origem e não fala mais sobre o assunto, a opção que ele faz em relação ao tema. E nós, claro, respeitamos, embora tenhamos tentado contato com ele hoje pela manhã, ao longo da manhã. E que fique essa lição para as pessoas, que o episódio sirva de educação também. Ninguém pode culpar vítimas por terem sido vítimas da violência que foram. Por exemplo, eu não posso ser culpado por ser assaltado porque estou andando na rua. Ah, mas a culpa é se você está andando na calçada. O que você quer andando na calçada? Isso não é assim. Não é assim que funciona. Então, há o criminoso, há pena na medida da sua culpa. E nada de culpar vítimas por qualquer crime que seja.